Por falar em ser parecido com o pai, imagina se o filho de Ronaldo e o filho de Nemanja Matic replicassem esse gol de Cristiano Ronaldo contra o Chelsea? Matic, Ronaldo está aqui, oh wow! Que ataque! Cristiano Ronaldo, que nunca desce a ganhar! Na Arábia não tem muita competitividade, né rapaziada? Mas já deu também, né? Está quase 40 anos. Oh! Resenha boa, né? Classe de Matic Jr.